Eu vou tentar prover mais detalhes sobre software para detecção de face, usando boosting e uma cascata usando esses parâmetros de RAR, que foram propostos por Violent Jones. E o objetivo é entender o código que nós estamos usando aqui na UFPA, que é baseado em um código disponível na internet, e também um detector que foi disponibilizado na internet. Meu nome é Aldebaro Clautau, sou professor da Universidade Federal do Pará. E as duas referências que a gente vai usar são essas, e vale explicar que quando eu pedia para os alunos, com base apenas no trabalho dos dois aqui, do Violent Jones, sobre o detector de faces que eles propuseram, Sem dar maiores detalhes, os alunos tinham dificuldade, porque os códigos que a gente tem disponível, eles basicamente fizeram alterações, ou eles são baseados em alterações que foram feitas ao longo do tempo. E por isso é que eu estou listando essas duas referências extras, para quem estiver interessado poder melhor rastrear quais foram essas modificações. Eu vou aqui nessa conversa, tentar explicar as mais importantes delas, mas basicamente o OpenCV, esse software open source, disponibiliza um detector de faces, baseado no Violent Jones, Feito por essa pessoa, Leon Hart, e esse detector de faces, então, ele usa algumas características diferentes, e algumas delas são discutidas aqui, nesse artigo, mas não as mais, talvez, difíceis do aluno captar. De qualquer forma, esse é um bom artigo de referência, esse nome aqui vai aparecer, principalmente associado ao detector que a gente está usando. E essa segunda referência é mais recente, e eles usam esse algoritmo de boosting, e ele também é uma leitura que não permite entender todos os detalhes, mas ajuda. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer, é que o OpenCV, então, disponibiliza vários detectores, alguns deles criados por Leon Hart, e eles têm, na verdade, hoje, dois formatos. Porque esse formato, porque esse formato que eu vou começar a explicar, é mais antigo, e eles têm agora um novo formato. O nome do arquivo, para ambos os formatos não mudou, é esse aqui, então, para ajudá-los a diferenciar, dá para vocês olharem pelo número de bytes de cada arquivo, se é o formato antigo ou novo. E aqui, no cabeçalho, é um arquivo XML, então, é um arquivo de texto, eu estou abrindo aqui com o editor Notepad++, que estaria disponível aqui no nosso GitHub, e o cabeçalho indica que ele é um detector de faces baseado em Decision Stamp, a resolução básica são 20x20 pixels, o boosting não é o boosting original, usado pelo Viola Jones, é o Gentle, a da Boost, e é para faces frontais. Então, esse é o primeiro ponto, que o boosting, a gente vai ver mais adiante, não é o original. E os retângulos, então, que vão ser a base dessas features, esses parâmetros usados pelo detector, esses retângulos, que mais adiante a gente vai ver que cada feature pode ser formada por três retângulos, no máximo, estão nesse grid, nessa grade aqui, de 20x20 pixels. Então, usando essa anotação de que o pixel começa aqui no canto superior esquerdo com um 1, e vai até o 20x20, nós vamos ver que esses softwares usam essa anotação de representar, por exemplo, 3x7 como sendo o canto superior esquerdo, então, aqui, na abcissa é 3, Então, ela corresponde aqui a 3, e aí a gente tem 7, eu nem sei se isso daqui está certo, porque 3 pode ser a linha, e o 7 é a coluna. Deixa eu só pensar aqui, o x... É, mas vamos considerar, então, que a anotação aqui é 3, né, é a abcissa, né, e o 7 aqui é a ordenada, então, esse é o canto superior esquerdo. E aqui é a largura, né, width em inglês, então, a largura são de 14 pixels, e aí ele se estende aqui até o 16. E aqui é a altura, e aí são 4 pixels. Então, a gente vai ver as especificações de retângulos serem feitas de acordo com essa anotação. Uma outra coisa, quando estiver vendo o código, né, por exemplo, na UFP, a gente baseou nesse código que já havia na internet, e ele acrescenta uma linha de zeros e uma coluna de zeros extras. Então, por exemplo, se essa é a matriz de entrada para a função que computa a chamada imagem integral, então, quando isso daqui é passado como parâmetro de entrada, a saída é essa. Então, por exemplo, aqui o primeiro pixel aqui é 8, e aqui, olha, a direita já é 9, mas aí é importante levar em conta esses zeros, porque depois nas fórmulas, para fazer a referência ao elemento correto, é importante levar em conta que a gente está com esses zeros, né, na linha e na coluna inicial. E a gente também vai usar o que seriam os valores ao quadrado, a soma dos valores ao quadrado. Então, por exemplo, do 8 aqui é fácil 64, mas aí se eu quero adicionar o do 1, né, 1 ao quadrado é 1, então aqui 64 mais 1, 65. Aí aqui, se eu quero acrescentar esse 6, 6 ao quadrado dá 36, somado com 65 dá 101. Então, essas duas são pré-computadas, como a gente vai ver adiante, mas eu quero só chamar a atenção aqui para vocês ficarem atentos para essa inserção dos zeros. E agora começa a ser importante explicar algumas das diferenças que há desses classificadores em relação ao algoritmo original. Então, essa Decision Stamp, que ela originalmente é um pouco mais simples, mas aqui eu retirei da referência 2 essa descrição e é essa que é usada nesse classificador que a gente está assumindo como default. Então, ela, na verdade, pode gerar como saída um dentre dois possíveis valores reais. Então, como é que funciona? Cada um desses estampos, né, que é como se fosse uma árvore de decisão com um só nível e para nós é o nosso classificador fraco, cada uma dessas estampos, ela vai ser decidida assim, ó, se porventura o valor que a gente vai chamar de response, a resposta, aquela feature, for menor que o linear, né, esse threshold teta aqui, o valor de saída da estampa vai ser um número alfa 1, que é um número real, se não vai ser alfa 2. Então, a gente vai usar essas decisões de estampos assim, eu calculo a resposta, eu tenho uma feature, ela pode ser baseada em retângulos, né, dois, por exemplo, retângulos ou três retângulos, e aí eu calculo, né, usando a imagem integral, a resposta. Verifico se essa resposta é menor que teta, e aí eu vou usar um valor ou outro, né, dependendo do que que é a comparação da resposta com o linear, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, isso seria uma estampa estendida, digamos. E, além disso, uma das modificações foi que, ao invés de usar o adaboot discreto, o que que seria, esse adaboot discreto, ele assume que a saída, na hora que eu estou rodando o algoritmo, ela é 0 ou 1, ou binária. E, na verdade, depois se descobriu que é bem melhor fazer bussing assumindo que a saída dos classificadores fracos pode ser um número real. Então, tem, por exemplo, o real adaboot, e tem também esse gentle adaboot, que eles diferem um pouco na matemática para fazer o bussing. Mas o fato é que eles trabalham com classificadores fracos que permitem como sair de um número real, né, como aqui a gente está vendo que a nossa hipótese fraca ela vai ser um número real, ou alfa 1 ou alfa 2. E se vocês olharem a discussão que a gente já fez em vídeo lecture anterior, a fórmula do adaboot no paper original do Viola e do Jones tem um peso alfa que era calculado com base em quão preciso é aquele específico classificador fraco. E aqui a gente vai ver que não vai haver esse peso, certo? Então, quando o classificador forte quiser fazer o cômputo, né, digamos, levando em conta todas as decisões dos classificadores fracos, vocês vão ver que ele vai apenas somar os valores dos classificadores, porque é como se eu pudesse embutir aqui, ao invés de fazer alfa vezes um outro valor real, o alfa já está embutido aqui nessas saídas do próprio classificador fraco. Então, o código que a gente fez aqui na universidade foi baseado no código desse cidadão, crunce, não sei a pronúncia, mas ele, esse código dele, que é baseado no mesmo classificador, detector, melhor chamando, que é usado no OpenCV, ele usa a versão antiga do arquivo XML, então ele não dá suporte à nova versão do formato do arquivo, mas o classificador é o mesmo, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as duas versões, e quando a gente basicamente traduziu para o FPA, a gente deu esses nomes, né, o FD de o FPA face detector, e aí o teste é o main script, e aí ele vai invocar essa função integral image, que pré-computa a integral image e também o valor ao quadrado, a soma dos valores ao quadrado dos pixels, para mais tarde vocês vão ver para calcular a variância, mas isso é calculado então só uma vez, e é um dos aspectos que dá velocidade para o código, né, então eu tenho da imagem, eu extraio essa integral image, depois eu vou só usar como a gente discutiu antes. E aí, essa função mouth scale, é porque a gente pode procurar as faces em várias escalas, não é isso, ou seja, rostos grandes e rostos pequenos, então essa é a função que é encarregada de calcular quantas escalas podem ser, e aí ela invoca essa outra função, que essa sim, trabalha com uma única escala, e aí ela roda toda essa cascata de classificadores, para aquela dada escala. E aí, quando ela termina, essa função PAI aqui, ela manda calcular para a próxima escala, e assim por diante. Então, essa cidadã que faz o cálculo de uma escala única, é que tem mais a ver com todo o processo em si, e o que eu quero chamar a atenção então é que ela, a cada estágio desses, né, por exemplo, estágio 1, o cidadão avalia uma determinada região, que é uma candidata a ter uma face nela, e se for o estágio 1 decidir que não é, já é rejeitado, se não é passado adiante, e aqui, no estágio 2, segue o mesmo processo. E essa explosão aqui do estágio 2, nisso é para dizer que cada um desses estágios tem um número de classificadores fracos, compondo o seu classificador forte. Cada um desses estágios é um classificador forte, e aí se a gente olhar para dentro do classificador forte, eles foram projetados com o Boosting, o Gentle Adaboost, e aí esse Gentle Adaboost escolheu quais as features e compôs classificadores fracos. E o número de classificadores fracos pode ser variável, por exemplo, daqui pode ser 10 classificadores fracos compondo esse classificador forte primeiro, e aqui podem ser 25, por exemplo, classificadores fracos compondo o segundo, e assim por diante. E cada um desses cálculos de saída de um classificador fraco é feito aqui por essa função TreeDetect. E essa nomenclatura Tree pode ser confusa, mas ela vem do próprio OPCV, que dá suporte a que os classificadores fracos sejam mais elaborados do que essas DecisionStamps. Ele dá suporte a realmente árvores de decisão. Então, o código em si dá suporte a isso, e aí cada classificador fraco é uma árvore de decisão. Por isso aqui está chamado TreeDetect, eu mantive o nome, mas o nome talvez mais adequado seria WikiLearner, de classificador fraco ou aprendizado fraco, ou software para aprendizado de classificadores fracos, Detect. Então, aqui Tree a gente deve considerar como sendo correspondente a um classificador fraco. A gente vai elaborar um pouquinho mais sobre esse algoritmo, agora olhando aqui para o PCU do código, porque pode parecer confuso na primeira vista, já que uma cascata como essa envolve vários classificadores fortes. Então, aqui, por exemplo, seriam 25 classificadores fortes, e cada um desses classificadores fortes tem os seus respectivos classificadores fracos, e cada classificador fraco é associado a uma única feature, que é a Decision Stamp, digamos assim, é associada a essa feature. E como eu disse antes, o número de classificadores fracos nesses estágios varia. Fato é, para uma dada escala, notem que eu já estou considerando que um software PIE aqui está fazendo as tentativas a cada escala. Então, para uma dada escala, eu vou primeiro achar todas as possíveis janelas. O que é isso? Se eu tenho uma foto que tem 100% pixels, e eu estou trabalhando com uma escala onde a minha base, que seria 20 por 20 pixels, é multiplicada, por exemplo, por 5, eu já teria 5 vezes 20, já teria 100, 100 por 100 pixels. Então, eu não teria muita liberdade para ir andando com uma janela, como eles chamam de sliding, aqui, sliding, a janela. Mas o fato é que se a escala faz com que a minha janela de busca seja pequena comparada com o tamanho da imagem, então eu tenho várias possíveis janelas para procurar essa imagem. E como o MATLAB ou Octavius dão suporte a se trabalhar de forma vetorizada, esse código da UFPA, ele armazena num array, ele armazena, na verdade, em um vetor X e um vetor Y, todos os possíveis janelas de análise. Ou seja, eu pré-computo usando um grid, uma grade, de cara logo, todas as possíveis janelas que podem ser usadas.